Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Cris Oi Tô batendo na porta aqui Atende lá, atende lá Não vou tentar nada não, vagabundo Você que falou que era o cara da porta, vai lá Isso, vai conseguir esconder muito, Cris Ah, vou te mostrar uma nova técnica Olha só, que eu aprendi Com muitos anos de experiência Então vai Como é que você tá fazendo isso, Cris? É? Tenta andar Andar devagar assim Aperdeu, né? Sim, você vai, olha pro baú e aperta Ó, pô, vai devagarzinho Ah, vou lá pro fundo agora Então vai De trás, de costas, fez? Sim, foi Olha, eu vou ficar muito rápido Vai devagarzinho Como é que tem que ser assim? Pô, quer devagar Não, isso não deu Pô, tá batendo lá na porta, Cris Vai lá atender Vai lá, velho Deve ser pão velho que quer Eu não tenho... Ó, olha esse agora Quebrou a porta Olha essa aqui, Jean Não, quebrou não Olha só O que? Ó a habilidade Que vagabundo Tem que comprar o Becker Jackson aí, velho Becker Jackson tá vivo, cara Sim, o Becker Jackson já morreu não Você viu lá? Imaginação de todo mundo Deixa eu ver quem é O Becker Jackson não morreu É tipo o Elze, sabe? Também não morreu não Eu não abro não Vai lá, velho Como é que é? É Abra a porta, Maria Chiquinha Eu não abro não Maria Chiquinha? E depois? Você vem lá, não sei das quantas Pra comer o meu feijão Eu não abro não Você vem lá de Minas Pra comer o meu feijão Eu não sei se é bem assim não, Cris Não? Eu acho que não Eu sei que você lembrou da música Mas olha, olha É só É só um pedacinho Você já lembrou dela todinha, né? Sim Eu fico imaginando você aí É a Maria Chiquinha Abre a porta, Maria Chiquinha Quem imaginou, Jean, agora Opa Que isso? Você viu? Você viu? Ele abaixou e sumiu? Sim Teleportou Olha só o escleto Vendo uma pau correndo Olha Fica só de perninha aqui, ó Perna Agora abaixa, abaixa, vai Não abaixa Cris Oi Sumi Não, você tem um nick muito grande na sua cabeça Pra ficar de dia, Cris, então Quer ir lá pro Pro 700 Pra Pra pegar diamante? Pra gente fazer as picareta bolada? Eu não sei, Jean Mas os bichos que estão aqui fora Eles não queimam, né? Não, mas não vai aparecer mais, eu acho Não sei Então vamos lá, vai Vamos lá Coragem, vai Sai correndo, sai correndo Não tô vendo nenhum bicho Eu tenho que fechar a casa, né? Seu boa pra mim Sim, sei que fechar Opa Caramba Por que não fecha? Por que não fecha? Aí, fechou Deu até tiro Sim Então vamos ir pra cá, ó Vamos ir reto aqui Aperta o shift pro sprint Não funciona, Cris Não tem sprint Quantas vezes eu já não tentei isso Né? Sim Tem que ficar pulando, que nem um astronauta Sim Ainda bem que esse planeta aqui não tem muita gravidade Sim, mas vamos reto, numa direção só, tá? Sim, eu tô indo reto Sai do plano de lado Tô com medo, Jean Sim, eu tô indo numa direção só É que eu tô desviando os buracos Tô me dando Fica querendo ir reto aí Aí lá nos 700 a gente começa a acabar pra gravidade Olha, eu vou te passar, ó Como que você me passou? Cris, como que corre? Me ensina O que? Me ensina Ai, já tem que te ensinar tudo, vô Pô, e quando eu não tiver aqui? Como é que vai ser? Não sei Opa, eu comecei uma música Que susto Como que... Corre, Cris, me ensina Pulando Só que não pula pra baixo não Que você vai tomar dano Vai pulando assim, muito rápido, ó Vai pulando Toda vez que você encostar no chão, tu pula Vai Pula Pula Pula, sai do chão Seu pódio do tigrão Seu pódio do tigrão Opa Opa Dragão Corre, Cris, cadê um por si Aqui, no buraco Ai Dragão Caramba Vagapu Ok Deixa eu colocar uma tocha aqui Ok, dragão Você não vai passar aqui, meu amigão Será que já achou diamante aqui no 300? Opa Cris, tem um bicho aqui Bicho, bicho, bicho Eu sei, eu sei que a gente vai achar muita coisa aqui Menos diamante, viu Ainda mais porque eu... Eu não fiz direito aqui Já O que? Vem Opa, o dragão tá lá de fora ainda Olha só, velho Olha só ele jogando os bagulho aqui Ai, meu Deus, Cris Cadê? Tô vendendo não Fica aí Olha aí, fica lá olhando Eu não vou ficar olhando nada, tchau Filma Filma as bolas As esferas do dragão Que isso? As esferas do dragão Olha lá Filma as bolas do dragão Ô, tá me pedindo lá de fora Eu vou filmar nada Você passou pela parede? Vagabundo Sei lá Ele tá esperando de outro lado Ele não é bobo não Sim, ele não é bobo não O dragão não é bobo não Hashtag o dragão não é bobo não Vai lá, galera Sim Vai, corre Olha lá, olha ele Sim Vai, fica aí retirando nele Que eu vou embora Funciona não Vai, Jean, corre Que acaba que vai ficar de noite de novo 300 Pra direita, pra direita, Cris Como direita? Pra cá, ó Aí você tá voltando, eu acho Ih, eu já te perdi Ferrou É um nick grandão aí, vagabundo Nossa, o dragão é muito gigante, velho Olha lá, ele tá batendo asa Ele tá vindo Sai correndo, Jean Só tô vendo a asa dele Aperta o sprint Eu não tenho sprint Olha lá, tá em 400 Olha aí, ó Ele tá mandando bola Ai, meu, tá mandando mesmo Corre Aí, prendi aqui Pula, pula, pula Tá colado em tigeno Olha pra trás Ai, meu Deus, Cris Ai, meu Deus Eu não gosto do dragão O dragão é do mal Pô, tanta coisa Olha o dragão já tá aqui na frente Vagabundo Sim, ele voa Teleporte Por baixo, por baixo Na areia, na areia Não vai dar certo Essa areia aqui A última vez que a gente pisou numa areia Não deu muito certo Vai, eu vou te passar Olha, caiu o bicho aqui Tô falando? Ignora você correndo É aqueles que Que corre Que corre Que avoa Olha lá No maior pinote Atrás de mim, cara Já não pisa mais na areia É porque tava escuro A areia é respalto Tá vindo ainda O quê? O dragão Não, mentira Sério, olha o barulho dele aí Ele deu a volta Ele foi embora Foi pra casa Olha lá Estamos chegando em 600, Jean 600 Vamos achar Aqui, ó Na direita tem um buraco ali, ó Vamos lá entrar nele Só tem oito pedras Vocês viram um buraco pequeno Eu tenho 50 Vai, Jean, vai, Jean, vai, Jean Ai, bomba Bomba Uh, gabundo Onde você entrou? Eu não sei Eu não achei buraco ainda Aqui Pode ser aqui? Pode, pode Deixa eu colocar uma tocha Põe logo, põe logo Põe logo Tem um bicho vindo atrás de nós Pronto, coloquei A gente tem que fechar rápido Faz um buraco, faz Cava, cava Vai, cava, cava Vamos cavar aqui, ó Cava rápido Que eu vou ficar olhando, vai Vai, tô indo, tô indo Tô cavando Ai, meu Deus Eu não consigo entrar Eu sou muito grande Você é muito grande Você tem tocha aí? Uh Haha Uh Tem tocha? Ganamos o dragão Haha Uh Dragão é magrinho Dragão não sabe cavar Ai, bobão Eu já nasci com essa habilidade São os topeiras master Topeira Você tem tocha aí não, Cris? Não Então vou ter que Vou te dar um pouco de tocha Toma Por quê? Você colocando aí enquanto eu vou cavando Eu sou homem tocha agora Coloca aí Eu não O quadro dá pra mim Tá tudo escuro Tá tudo escuro Não tô gostando disso Só tô vendo uns bloquinhos aqui Isso Oh Oh Olha Será que ele vai achar diamante aqui mesmo, velho? Nos 600? Eu não sei já Seguindo daqui a pouco vai cavar aí E... E aí vai cair lá embaixo Porque em cima não dá pra cair Mas aí em vez de achar um diamante Vai achar uns bichos muito bolados Sim, uns dragão que cava Opa, já tá com o bloodstone aqui, hein? Mentira Coloca a tocha Olha lá Hum Ó Tô quebrando na tocha Boa, já Pronto, tá lindo Deixa eu não dar pra quebrar ela Então, Cris Vamos cavar aqui Ver se a gente achou uma caverna aqui Porque em caverna é mais fácil de achar diamante, eu acho Opa, achei lava aqui, hein? Hum Não tô gostando Vem comigo, vem comigo Vai colocando a tocha aí Enquanto eu vou coisando Eu só tenho cinco Ai meu Deus Opa, achou ouro aqui já, hein? Ouro? Já é lucro Sim, ouro Ouro, ouro Ouro eu já não quero mais Ouro não tem mais graça Ah, ouro é bom também fazer picareta Diamante É Vou pôr ver pra esse lado Mas... Depois a gente vai precisar de ouro pra fazer... Opa, cobre, cobre Não Depois a gente vai precisar de ouro também pra fazer bala pra arma de diamante Já, meus tochas tão acabando Vou te dar mais Toma Isso, chuva de tocha Vou ficar só com três Vai que eu caio num buraco estranho aí Opa, carvão Carvão eu quero também Lá, lá Azulado Tá bom, é um azul azulado É um verde quase azul Só tinha um Sacanagem Miseria Ah não Eu quero um monte de diamante Só um? Vamos cavando reto, né? Se a gente achou, a gente vai achar mais Hum... Acho que ele indicava que você tem que cavar pra baixo, né não? Não, mas pra baixo tá a bloodstone Ó, a gente já tá nesse nível? Sim Quer ver, ó Não, não, não Vai, cadê? Coloca uma tocha ali Olha lá, tá com a bloodstone lá embaixo Viu? Não é boa coisa isso Olha quanto aqui Olha, achei a caverna aqui em cima, Jean Em cima? Opa Só que eu não sei se vai ter alguma coisa aqui Cobre Vai colocar uma tocha aí Andando pra frente Tá iluminado aqui, Jean Hum... Muito grande aqui Acho que o dagão entra aqui dentro, né? Tá não? Olha o buracão que tem aqui Jean O quê? É... Então Aquele momento onde a gente... Opa, bicho, bicho, bicho Morreu Caiu o ferro Pô, por favor, daqui é bom cair ferro Você tinha visto esse bicho, não tinha, vagabundo? Eu tinha À toa Você ficou naquele momento Opa, mais diamante aqui, ó Onde? Onde? Aqui Cadê? Ó, ó, ó Quebra, quebra, quebra o diamante Olha, velho Mas só tem isso Sim, só tinha um A gente passou todo esse risco Aqui, achei outro Cadê, cadê? Aqui, ó Pode pegar, pode pegar Tá, aí, vou pegar então Pega aí, pega aí Vai procurando mais aí Eu vou guardar ele aqui na minha... No meu cinto Porque vai que eu morro, né? Tem uma caverna aqui em cima, deixa eu ver Cobre, tira o cobre daqui Coloca o diamante Diamante Pronto Olha, dá pra fazer... Tá vamo De ouro Tem mais nada aqui E pra cima tem mais uma caverna ali, hein Será? Ah, eu já olhei aqui, ó Não tem nada ali atrás Vamos mais pra cima possível Aqui, ó Pra que a gente não veio Aqui, ó Olha, aqui tá bem escuro, velho Será que vai ter? Olha Nossa, velho Que que é isso? Deu até eco, velho Alô Alô Alô, tem alguém aí? Não, não, não Nossa senhora, achei que eu ia te cair lá no inferno E faça-se a luz E só tem ferro Só tem ferro E aí, que que é esse buracão aí? Tem outra caverna Outra? Olha Deixa eu colocar mais uma tocha Mais uma tocha Acabou a tocha Olha a caverna, os carvão Vou pegar esse carvão aqui pra fazer mais tocha então Fica vigiando aí, Cris Olha aí, mais caverna E achei um diamante Sério? Sim Então vamos lá Diamante Diamante Cadê, cadê? Ei, como é que você vê esse diamante no cantinho? Escondido Porque eu tô Explorando Like a Diana Jones aqui Opa, tem outra aqui Tinha dois junto Ae, sim Cinco diamantes já achamos Boa Nice Dá pra fazer quantos aí agora? Dá pra fazer Eu não sei Fazer fazer duas picaretas de bloodstone já Precisa de dois, cada uma Caí em outro negócio de bloodstone aqui Pegar ouro Tem mais nada? Diamante, diamante, diamante Opa Cris 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 Tentei a espada Tentei a espada Tentei a espada Caramba, velho Esse é aquele que não morre Morreu Caiu o ouro Caiu o ouro direto Cobre Caramba, você tinha visto, não tinha vagabundo? Sim, tô aqui escondido Vagabundo, nossa senhora Eu quase morri do coração, Cris Sério Não faz isso não, vagabundo Tá me devendo Opa, o que é isso? Devendo nada Vai ver Obrigado Tchau, Cris Vamos embora Vamos esconder aqui dentro Vamos arrumar um buraco aqui pra mim ficar dentro Tchau, Tchau